Fala galera, beleza? Mais um Shorts aqui no canal. Hoje build de ponta 98 de over no FIFA 23. Bora pra build então. É muito importante seu jogador, se arca o mesmo tamanho e peso, eu botei 1,60 de altura, 1,50kg sim, vai ficar pequeno, mas pra pegar os 98 é importante, melhoriza, botei aquelas ali, copiem iguais. Aí pode mudar, não faz tanta diferença no over, mas o tamanho e peso é muito importante. Copiem e build é exatamente igual essa aqui, e pra conseguir copiar ela exatamente igual, é importante então que você esteja aí no nível 40, que é o máximo aqui, né, do FIFA 23 aqui no modo carreira jogador. Copiem e build tudo igual, recomendo vocês irem pausando em cada tributo aí, copiem tudo igual, que você vai conseguir. Então, o seu ponto é 98 de over, que é o máximo de over que eu já vi aí no mundo, né. É muito importante a personalidade estar igual, a organizada tem que estar exatamente igual, já postei vídeo aqui no canal mostrando como é que muda a personalidade. Tem que estar 50% rebelde, 30% alma do time e 20% dirigente. Se tiver diferente, vai perder over. Vídeo no canal, todos sigam na quarta e sexta, se inscreva, até o próximo vídeo, falou!